Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente mostra o fórmula. E a fórmula do fórmula. Ela é uma senoidal, pra quem não conhece geometria. Com ela a gente faz uma ondinha. Muitas ondinhas, se quiser mexer nos componentes. Aqui nós mexe em tudo e faz uma onda. Nós é nós. Bem, nesse vídeo nós vamos voltar na nossa prancha aqui. De Cloner Cube. Eu já mostrei diversas vezes como que a gente faz. Mas caso vocês estejam vendo pela primeira vez. É um cubo que tem o size 20-20-20. Eu coloquei um Fillet de 2. Um Fillet subdivision de 5. Que é pra mim ter um canto arredondado. E no meu Cloner eu coloquei GridArray. No objeto GridArray. 21 e 20. 400, 400, 400. Muito bem. Isto aqui perfaz esta caminha de cubos aqui. Se eu deixo o meu Cloner assinalado e vou ao Homograph. Vejam. Eu vou colocar o Fórmula aqui. E o Fórmula. Eu não preciso de mais nada para fazer com que o objeto saia se movendo aqui. Vejam. É importante mostrar para vocês que ele está se movendo como uma onda. Ok? Mas basicamente dentro de um movimento que é um movimento... Vamos ver aqui. Deformer, Parameters, Effectors, Coordinates... Onde eu tenho que vir aqui? 50 em X. Ok? Vejam que se eu zero este objeto aqui... Eu vou zerar. Eu apenas tenho o efeito ondular. Mas não estou tendo o efeito de modificação em X aqui. Vejam. Eu tenho Scale Scale e Uniform Scale também está ativado aqui. Ok? O que eu faço aqui? Eu posso vir aqui, por exemplo, dar um 50. E nós vamos ver. Pronto. O objeto mudar. Mudar a sua posição de deslocamento. Ok? É importante a gente ter em mente quais são os ingredientes dessa fórmula aqui. Uma das coisas que é interessante... Vejam. Eu estou mostrando aqui. Eu posso tirar o Uniform Scale aqui. Vejam. O simples fato de ter tirado o Uniform Scale... Já faz com que eu tenha apenas uma senoidal aqui. Ok? Um movimento senoidal. Se eu venho aqui do 5, por exemplo... Vejam. Olha o que está acontecendo. Esse movimento senoidal é de 5 também. Ok? Se eu vier para 10, por exemplo... Vejam. Eu estou criando um novo tipo de onda. Ok? Vejam. Eu vou colocar 2 aqui para a gente ter uma noção. Vejam. É uma onda bem elástica. Bem interessante. Ok? E basicamente o que está acontecendo é função... Diretamente do seguinte. Vejam. É Factor. É muito importante a gente vir aqui. Vejam. Eu tenho... Neste ponto, o Cinema 4D, ele é muito versátil. Ok? Porque ele está mostrando qual é a fórmula com a qual a gente está trabalhando. Ok? E essa fórmula, ela depende de alguns dados. Como Position, Rotation, Scale, etc, etc. Eu estou numa senoidal. Ou seja, isso aqui é um seno. Ok? E se eu trocar aqui, por exemplo... Vamos fazer uma bobagem aqui. Trocar por cosseno. Eu vou ver... Na verdade, eu inverti a minha função. Não dá para ver praticamente nada. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que quem não entende de fórmulas matemáticas muito precisas... Ok? Vejam aqui. 180. Vejam aqui. Eu estou criando... Estou criando ondulações diferentes aqui. E essas ondulações também podem ser funções tanto do Time quanto da Frequency. Ok? Mais frequência. Mas esse objeto tende a ser... A se movimentar ondularmente aqui. Ok? Vejam que eu tenho a impressão... Eu não conseguiria... Consigo. Até consigo colocar elementos maiores do que 1 na minha frequência. Ok? Mas basicamente o que está acontecendo aqui é a função desta equação aqui. Vocês podem imaginar que essa equação pode ser trocada por qualquer coisa. Ok? E isto pode gerar movimentos bastante harmônicos e bastante diferentes dos movimentos que a gente está tendo aqui. Ok? Eu não vou mergulhar muito fundo nesse processo aqui. Apenas queria mostrar para vocês que é interessante a gente estar com este tipo de ajuste. O ajuste do fórmula é dinâmico, ou seja, acontece em função do tempo. Ok? E ao mesmo tempo você tem fórmulas muito parecidas com todas as fórmulas de deformação do cloner, etc, etc, etc. Invert. Invert não acontece nada. Ok? Vejam. A gente aqui pode fazer muita coisa. Ok? Se eu venho aqui 360 e clico aqui, vejam, está acontecendo ao mesmo tempo um giro. Ok? É muito interessante os formatos que o objeto aqui, as coisas podem assumir. Vejam, 360 e eu tenho um giro ao mesmo tempo no mesmo eixo em que está acontecendo o meu harmônico. Muito bem. Como eu disse, isso aqui é só a parte mais inicial. Eu gostei tanto, na verdade, a resposta foi tão positiva que é capaz da gente fazer uma segunda etapa de vídeos. Nós temos aproximadamente uns 20 e poucos vídeos ainda para exibir sobre a parte de fundamentos do MoGraph. Mas eu acho que merece até uma parte de MoGraph avançado para vocês entenderem realmente a abrangência dessa ferramenta aqui. Ok? Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Aqui a gente faz uma onda. Marola e mata mineiro. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. E aí